Nós nos deslocamos até a rampa do lixo aqui no Salgado Onde uma equipe do Lions Clube Canindével Prestar uma ação ambiental dentro dessa filosofia de estar servindo A categoria escolhida para receber esse lanche Doado pelos próprios membros do Lions Foi os catadores aqui na rampa Vou conversar com o Dailton que acabou de receber aqui com os colegas dele Como é que vocês receberam essa ação aqui do Lions, Dailton? Mas nós recebemos muito bem e agradecemos eles Porque não é toda gente que faz isso pela gente aqui não Porque a gente também é muito discriminado E a gente agradece muito Eu agradeço por todos os catadores que estão aqui Porque não veio tudo E muito obrigado por essa ação de vocês São quantos mais ou menos que vivem e sobrevivem do dia a dia aqui? Aqui é na faixa dos 25 Mas associado mesmo na associação é mais de 130 Porque tem uns que trabalham na rua, né? Com as carroças Obrigado, Dailton De nada Vou ver aqui o presidente Júnior Rocha Ô, presidente Que ação foi essa Que a população de Canindével tome conhecimento Realizada aqui na rampa do lixo? Olha, nesse final de semana que passou Nós comemoramos o Dia Mundial da Limpeza Então, essa ação é voltada para esse dia Nós fizemos essa singela homenagem Aos catadores Um lanche simples Um lanche da tarde Mas um lanche com muito amor Com muito carinho Onde os membros do Lions se reuniram Se cotizaram Para poder estar realizando esse momento Aqui na rampa de lixo Aqui no nosso município de Canindé Então, assim Ficamos contente E quero aqui deixar bem registrado A forma como fomos recebidos Uma forma alegre por todos Enfim, muito bem recebidos E a gente coloca cada vez mais em evidência Querendo mostrar que a ação do Lions é essa De ajudar o próximo De servirmos ao próximo aqui no nosso município Foi escolhida uma mulher Dentro dessa ação, né? Do próprio Lions Como é que é isso aí? É O Lions Clube Internacional Resolveu agora realizar as suas campanhas E cada mês Nós temos a mulher que transforma É a que fica responsável Por realizar essas ações Dentro do clube Para idealizar essas ações E o município de Canindé Escolheu a companheira Talita Laurindo Para poder estar À frente dessas ações E essa especificamente Voltada ao Dia Mundial da Limpeza Que é uma ação global do meio ambiente Do Lions Clube de Canindé Ouvir aqui a mulher que transforma do Lions Primeira ação, Talita Como você avalia esse momento? Qual o sentimento que vocês saem daqui levando para a casa de vocês? Bom, o sentimento é de gratidão Fomos muito bem recebidas Acolhidas aqui E ver todo esse trabalho Foi muito gratificador para cada um de nós Porque é um trabalho Porque é um trabalho que ajuda todo o meio ambiente Porque nós não temos esse hábito De separar os lixos De fazer toda essa parte E eles vêm Acredito como você viu O carinho recebido por todos Eles vêm fazer esse trabalho Com muito amor E fazem muito bem E é isso Mas é gratidão por todos E ver esse trabalho belíssimo Que está sendo feito Obrigado Apenas uma informação complementar Repassada pela Islândia Moreira Que é da cooperativa Por dia 16 carradas de lixo Chegam aqui na rampa E um outro dado Cada pessoa Cada canindéense Aí se enquadra Produz por ano Cerca de 1500 quilos de lixo